E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. E hoje, um pouquinho diferente, a gente resolveu trazer uma dinâmica. Todo dia eu tô abrindo card no Instagram de dúvida. Todos os dias, realmente. Por quê? Porque, normalmente, eu paro no final do dia e respondo todos os cards de uma única vez, todas as perguntas que surgiram. A gente resolveu puxar cards, né, que fazem sentido, que eu acho que são pontos que a gente pode explanar um pouco mais, e trazer como dúvidas pra vocês, provavelmente semanal, vamos ver aí o que o nosso time de marketing planeja. Até esqueci de fazer o topete, cortei o cabelo ontem, então tá, vai sem topete mesmo hoje. Ou a gente pega um pouquinho de água, assim, ó, e dá uma misturada e pronto. Topete feito, vambora. Agora, tudo pronto. Bora, tô com uma auxiliar aí, que vocês vão reconhecer a voz, a voz ao fundo. Primeira pergunta. Depois que o anúncio vira full, posso voltar a ter gestão? Fazer envio normal? Bora, vamos lá. Eu só não anotei os nomes, porque eu pego as respostas dos cards, na verdade, a gente solta, tá? Pra poder gravar elas e responder. Depois que o anúncio vira full film, você pode ter a gestão desse anúncio quando você quiser, tá? Se ainda houver anúncio, se ainda houver estoque, que você precisa solicitar a retirada desse produto, e se ele acabar, você vai ver que você vai ter a opção de deixar de vender no full. E aí você pode desabilitar essa opção, ele volta a ser vendido por você, e aí você entrega normalmente, no próximo envio você opta por continuar vendendo, por exemplo, até chegar o estoque no full, e aí ele passa, tá? Então, pode sim. Resposta positiva. Vamos à segunda pergunta. Olha, esse assunto eu até postei no meu YouTube, se você não viu o vídeo ainda. Eu fiquei meio bravo com isso daí, né? Você tem um hobby aí, você tá preocupado com isso, mas, né, quando você coloca o CNPJ no mercado livre, não necessariamente ele vai te pedir nota fiscal. Se ele for te pedir nota fiscal, ele já vai te avisar isso, às vezes, antes mesmo de colocar o CNPJ. Então, não é obrigatório colocar nota fiscal desde que você coloque o CNPJ, mas, tá, se ele já estiver te pedindo nota fiscal pra imprimir a etiqueta, ou se ele já tiver te informado que a partir do dia tal você precisa começar a emitir nota fiscal dos seus produtos, sim, ele vai te pedir a nota fiscal. Não vai ter a ver com o fato de ter inserido um CNPJ dentro do mercado livre. Fechou? Próxima. Quando o produto tem EAN de fábrica, precisa usar a etiqueta do FULL para poder enviar ao CD? Boa! Sobre etiquetar produtos, né? Porque teu produto tem duas formas de dar entrada no FULL FILMIT. Uma das formas é pelo código de barra, que tá aqui, né, cadastradinho, bonitinho. E a outra forma é com a etiqueta deles, né, que eles bipam também com o código MLSKU, MLSKU, tem vários... Aí é a etiquetinha que eles vão te fornecer. Desde que o FULL FILMIT optou por disponibilizar a etiqueta, aí eu utilizo a etiqueta. Ela evita erro, facilita a entrada no CD. Por quê? Se você tá fazendo uma mesma carga, onde tem vários anúncios que o EAN pode ser o mesmo, às vezes colocado, ali eu tô mandando cinco, dois anúncios desse mesmo produto. O EAN é o mesmo. Então nos anúncios pode ser que o seu EAN esteja o mesmo. Isso pode dar erro. Se o seu fabricante troca um número nesse EAN, ele pode dar erro. E aí os seus produtos ficam barrados. Isso gera um transtorno pra você. Então o que eu recomendo é que sim, você etiquete 100%, tá? 100% dos anúncios que vão pro FULL FILMIT. Vai te dar mais agilidade e você vai ter certeza que esse anúncio não vai dar erro. Ali, pode acontecer erro! Tudo na vida pode dar algum problema, mas você vai minimizar bastante as chances de erro. Próxima pergunta. Quantas vendas de um produto para enviar ao FULL? Isso daí é um número que você vai construir no seu negócio. Hoje a gente tem um número interno no nosso negócio que a partir de cinco vendas, esse produto, né? Cinco vendas no período selecionado, esse produto já pode ser enviado ao FULL. Por quê? Eu entendo que se ele vendeu cinco, eu vou colocar cinco ali e depois eu vou deixando ele suprir. Então vai depender muito da tua curva. Olha, eu faço envio semanal. Cara, cinco na semana? Cinco a cada quinze dias? E aí você já manda ele lá e você manda com cinco, depois você aumenta se ele vender mais rápido do que o tradicional? Isso vai depender de você, tá bom? Vai depender da estratégia que você quer usar pro seu negócio e do que você identificar. E no caso também pode depender da forma que você compra esse produto. Porque se é um produto que você tem que comprar à vista, ele é uma aposta, às vezes você vai falar, putz, Alê, se eu mandar efetivamente ele pro FULL, eu fico sem pra abastecer o resto, eu tenho que comprar à vista. Então nesse momento eu vou segurar um pouco mais comigo ou não vou mandar todas as possibilidades que eu teria de mandar pro FULL desse produto, mas eu vou trabalhar com um pouco menos de envio. Ou se você trabalha com muitos kits, né? A gente tem, por exemplo, mentorados que praticamente a curva A deles são de dez unidades, quinze unidades ou cinco unidades pra cima. Então um envio de dez unidades para o FULL, na verdade, são cinquenta peças a serem enviadas. Então isso também pode ser um número da tua empresa. Mas a minha recomendação é faz a conta, traça um mínimo aceitável, testa e vai aumentando conforme as vendas subirem. Até porque você não vai conseguir mandar um caminhão de coisas se for um anúncio que você ainda nunca mandou. Tá bom? Próxima pergunta. Última, né? Eu separei a última. Última pergunta. Todos os anúncios que apontam como catálogo, eu devo inserir no catálogo? Catálogo do Mercado Livre, tá? Primeiro, não tem problema nenhum mais você inserir um anúncio que já tem muita venda, campeão de venda dentro do catálogo, tá? Porque ele cria praticamente um... É um anúncio novo que é criado e o seu anúncio permanece ativo e isso não tem problema mais. O que a gente recomenda pros nossos alunos dentro do Auto Performance, galera que já viu a nossa aula, né? De base lá, é que você mande, tá bom? Dois anúncios pro catálogo. Um anúncio clássico, um anúncio prêmio. Ah, Lê, eu tenho mais anúncios com esse mesmo EAN ali, porque eu fiz com frete grátis, ou fiz uma calda longa ali, etc., acabei usando o mesmo EAN, ele vai me perguntar se eu quero mandar 10 ofertas ali, tal. Cara, não, eu não mandaria, tá? Eu mandaria exatamente um prêmio e um clássico à sua escolha pra ir pro catálogo, tá certo? Então, dúvidas respondidas. Obrigado, Luana, nossa ajudante do dia. Então, qualquer dia eu vou trazer a Lara, vou ter vários ajudantes aqui no Me Ajuda. Então, obrigado pra todo mundo. Quem tá mandando as dúvidas lá, vocês estão aproveitando o momento pra perguntar diretamente pra mim, porque quem responde cada um dos cardezinhos lá sou eu. Tanto que o Instagram é a nossa bíblia que mais demora pra ter uma resposta no direct, porque acaba sendo eu, na grande maioria das vezes, que passo lá dentro. Então, um grande abraço pra todo mundo. Vamos pra cima e até mais. Valeu. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri